Um exemplo do descaso com o povo sertanejo. Aqui passa o canal do sertão, certo? Aí nós vamos ver a água do Rio de São Francisco. E aqui nós temos, vejam só, aí uma bomba retirando a água do canal do sertão. E reparem só para onde ela é destruindo essa água que poderia servir para os sertanejos. Reparem só, propriedade particular. Reparem aí que imenso lago está acontecendo aqui entre os municípios de Inhapi e Água Branca. Descaso total. Água que poderia estar sendo aproveitada para o consumo humano. E aí alguém se acha no direito de fazer uma lagoa particular, né? Levando aí então a água que poderia matar a sede de milhares de pessoas aqui no sertão alagoano. Infelizmente, essa é a realidade. Obrigada. Obrigada. Obrigado.